Eu vou colocar no YouTube depois, vai mais pra cá, senta mais pra cá. Pessoal, aqui, do lado da mamãe. Pessoal, olha, por hoje a gente vai fazer vários peixinhos. E você vai botar qual ficou mais legal, tá? Pessoal, primeiro vamos começar pra borboleta, né Marcelo? Quer dizer, Marcelo não, é ninja. Primeiro, pra fazer borboleta, a gente vai ensinar, pessoal. Um pedaço aqui, um pedaço pequeno, um pedaço grandão. Você não sorre. É. Um pedaço pequeno também, e um pedaço pequeno. É. Eu acho que eles se conhecerem pessoalmente, pelo menos. Sim. E ela é bonita, mas você não é só. É. Sim, sim. É a minha última noite junto com a Selma, na Escócia. Preciso conversar sobre a relação dela com a Aubrey. Santana. Gostou? Uhum. A relação da Selma com a Aubrey foi dificilmente difícil pra mim. Sorrindo, tá? Minha filha é uma parte de mim, e é muito importante na minha vida, eu quero que a Selma também seja. Você gostou da aula e ter passado uns dias com a gente? Não. Sorrindo. Sendo bem sincera. Olha, acho que... Pessoal, depois eu e a Elidia vai mostrar as borboletas. Vou pegar ela na mão e vai mostrar. Diferente do que jeito? Vou ir por aqui. Você fica muito arrogante. Agora eu sei que eu ando. Você sabe que eu vou fazer um droga? Porque ela é só ruim. E é a mesma coisa quando a mãe vem. E eu não gosto disso. Aí, pessoal, eu vou por aqui em cima, mas... Eu me sinto esquecida. Eu vou fazer as bochechinhas, pessoal. Deixa eu fazer as pernas. Deixa eu fazer as bochechinhas. Já terminou a sua ou é? Não. Já tem quase o graco. Pronto. Já fez a minha borboleta. Eu vou esperar a Elidia. A Elidia é uma coração. Então é claro que ela vai fazer o coração. Não é, Elidia? Hum. Pessoal, deixa eu me chintar aqui. Eu já te falei assim. Quando ela não terminar, eu vou dançar. Oh, meu Deus. Eu não sei dançar. Eu não sei. Ela só não é grande. Eu não sei. Ah, só que só um pouquinho, vamos lá, vamos lá. Não sei porque a pessoa gosta de pérolas, de pérolas não é assim. Mas como não te vi preto lá, tira a mão daí, por favor. Assim você escuta, né? A pessoa gosta de pérolas, de pérolas não é assim. Terminou? Vamos lá? É um, é dois, é três e... Marcelo, fica acachado. É para sempre. Fica acachada, Marcelo. Olha a minha como ficou, pessoal. Pessoal, a minha tá toda se tá arrumada porque ela caiu. A minha caiu de pérolas. E olha a minha como ficou. Onde é que ela cai, tá? Ela cai? Cai. Mas olha a minha como ficou, pessoal. Olha a minha. Ficou meio torta porque ela caiu, tá? Vamos pegar ela. É, até que tá linda a da Rebeca. É, tá linda. É, as buchecinhas, as outras lindas. Não precisa fazer o olho, meu. A pessoa tá rasgando a minha. Quando você gostou mais, pessoal, se inscreva no canal e deixe os comentários. Vamos fazer mais um, pessoal, então deixa o like. Vamos fazer o coração. Eu adoro o coração. Eu vou fazer bem lindo. É, amor. Primeiro tem que fazer um suco, meu irmão. Igual o Tafiki. Estou desmagando bem na revolução que está fazendo esse barulho, pessoal. Ui! Estou na cama de mim, eu falei que a minha mãe não gostou. Estou amassando. Opa! 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 Está muito legal, pessoal. Estou super. Ele, eu estou só terminando o coração. Agora eu vou fazer. Agora eu vou virar, gente. Agora eu vou fazer aqui. Pessoal, eu não sou bom de coleção. Eu sou. Porque eu não sou. Eu não sou. Mas para fazer eu, eu sou bom. Já terminei a minha. Espera aí uma coisa. Eu estou muito nervosa. Eu estou muito nervosa. Eu estou muito nervosa aqui. Não terminei, não. Os olhinhos. Claro, né? Porque o coração é muito difícil. Pessoal, já terminei o meu. Vamos esperar ela terminar. Terminou o seu? Não. Para tapar no clipe. Para tapar no clipe. Os olhinhos. Coração tem olho, por acaso? Opa! Opa! O meu rasgou. Olha como ficou o meu. Rasgou, só que não tem problema. Pessoal, já mostrei o meu. Então, vamos esperar a Marcela para ela mostrar o dela. Tem que fazer tudo de vez, porque tem que mostrar na mesma hora, né, pessoal? Marcela, espera. Marcela, não é Neji. Espera eu, porque é um... Já falou que o pessoal está escrevendo o canal? Já! Vou mostrar o meu. E aí, Neji? O que é o meu? Olha como fica. Hum! Pra onde está ele? Vou fazer tudo de novo, Camerinha. Pessoal, já está aqui. É só esperar. Já aqui já mostrei. Meio, vou dormir na minha caminha. Espera! Neio, acabou o vídeo. Parece ser preguiçoso. Pessoal, Todo dia que eu acordo, eu fico dormindo. Marcelo, Marcelo, não. Neji, esqueceu que o nosso vídeo não é de dormir? O nosso vídeo é de fazer animalzinhos com o... Maia! Olha o meuzinho, as viadas. Acabou o vídeo. Papai, onde tem pra apertar pra cá? Galerinha, de vocês gostaram do nosso vídeo? Aperte sim. Olha a minha mãozinha. Beijo, Mike. Olha a minha gente. Tchau, até o próximo vídeo. Papai! Espera, Marcelo. Espera, Marcelo. Devolve, devolve. Calma, calma. Daqui que o papai fala. Daqui, rei. Pessoal, meu pai tá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.